Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, Operação na Cidade de Medina mobiliza forças de segurança para desarticular grupos que tentam dominar o tráfico de drogas na região. O cidadão de bem, atormentado no meio desse fogo cruzado, é quem agradece. O MG Record volta a falar sobre um caso bárbaro, registrado no bairro Vila Celeste, em Patinga, onde duas pessoas foram baleadas e os tiros atingiram o muro de uma casa. A Polícia Militar já tem a motivação do crime. Em Governador Valadares, o clima esquentou no bairro Santa Rita. Uma operação foi montada para prender um suspeito de roubar um motofretista que atendia por aplicativo. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.